A soltura do segundo queixada, Cabo Wilber, fazendo procedimento na gaiola, está solto, integrado ao meio ambiente. Brasil! Brasil! Aí nesse momento o Cabo Arnaldo fazendo a soltura do animal nativo, queixada, tá lá, vai embora. Brasil! Brasil! É isso aí! Polícia Militar Ambiental, Brasil! Buscar o outro, né? Buscar o próximo!